Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago o meu vídeo de coleção de perfumes. No meu último vídeo de room tour, muitas de vocês me pediram para eu falar um bocadinho sobre os meus perfumes. Portanto, é isso que eu venho aqui a fazer hoje e sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar mesmo pelo meu perfume favorito de sempre e eu já mencionei isso aqui no canal. Eu amo este perfume. Se eu pudesse ser um perfume, eu era este. Que é o Bombshell da Victoria's Secret. Isto é assim um cheiro... A melhor maneira de escrever este cheiro é sensual mesmo. Mas ele é sem dúvida um floral bem intenso. Não é um floral doce de todo, mas é um floral intenso, sem dúvida. Eu gosto imenso dele. Ele dura assim super, mas super bem na pele. Depois também tenho aqui um dos meus perfumes favoritos, que é o perfume da Ariana Grande. Eu não me lembro exatamente do nome deste perfume, mas eu vou deixar aqui o nome do perfume a passar. Porque é sem dúvida um dos meus perfumes preferidos. Eu recebi-o no Natal, já há dois anos ou três. E desde então tenho utilizado muito. Ele é assim um floral bem tossinho. Este é um cheiro muito doce. E eu por acaso acho que este cheiro dá super para usar durante o ano inteiro. Mas é um cheiro mais doce. Mais menina mesmo. Depois tenho aqui o 212 Vip Rosé da Carolina Herrera. Este aqui já é um cheiro mais sensual. Ele é também, eu diria, um floral, mas com mistura de amadeirado. Ele é um cheiro muito, muito forte. Eu já utilizei de dia, mas eu acho que ele é mais um cheiro de noite. E ele realmente é super intenso. Também dura muito na pele, mas é um cheiro mais forte em comparação, por exemplo, com o da Ariana Grande. Depois tenho aqui este perfume super giro do Boticário, que é o Lily. Eu acho que ele é um clássico do Boticário. Não quero estar a dizer nada de errado, mas acho que sim. Pelo menos eu costumo ver este perfume por lá, há já algum tempo. E ele é um cheiro muito, muito clássico. Acho que é a melhor maneira de descrever este perfume. Eu diria que ele é um floral, mas com algumas notas aquáticas, eu diria. É um cheiro que eu acho que ele é muito versátil. Dá para utilizar o ano inteiro, de dia ou de noite. É realmente um cheiro muito clássico e eu amo este perfume. E a sério, este borrifador é tão fofo. Eu adorava ter mais perfumes com este borrifador. Depois eu tenho aqui o LLM, da Lolita. Confesso que não é dos meus perfumes preferidos. E este perfume eu fico com ele por causa de uma confusão qualquer com a minha mãe, que eu já não me lembro. Porque se eu fico com a Lolita, que era aquele da maçã lilás, e depois ela tinha ficado com este, mas ela gostava era do outro perfume. Isto foi uma promoção que vinha aos dois perfumes. E depois nós ficámos naquela do Veiva em qual de nós é que fica com qual. E depois eu acabei por ficar com este, porque acho que a minha mãe queria o outro que eu tinha, então eu fiquei com este. Não adoro de paixão, mas é um bom perfume. Ele é, sem dúvida, um perfume mais de primavera. Ele é um floral e lá está. Eu não consigo utilizar este perfume a não ser na primavera. Eu acho que é um bocadinho limitador. Mas é um perfume bom, dura bem, mas não é o perfume com o qual eu mais me identifico. Depois, para quem viu o meu vídeo de prendas de Natal, já viu este perfume. Ele é da Woman's Secret. Novamente, não sei exatamente qual é o nome do perfume, mas é o rosa. Da linha clássica deles. Ele é um cheiro muito bom. Eu diria que é um floral... Eu diria que é um floral suave, com algumas notas possivelmente aquáticas. Mas muito mais floral do que aquático. É um cheiro bem leve, dá para usar o ano inteiro. Super bom para o dia a dia. Eu acho que é um cheiro muito mais de dia do que de noite. E como podem ver, eu recebi-o em Dezembro e olhem onde é que ele já vai. Ele já vai quase a meio. Portanto, eu realmente tenho usado muito. E depois, tenho aqui também o cremezinho da mesma linha do perfume. Tenho também aqui este perfume que eu amo, que é da marca Verset Parfums. Parfums. E ele é o Coquette. Este perfume aqui eu comprei numa farmácia. Ele é um outro parfum. E este aqui é um tipo um dupe de um perfume de marca que eu nem me lembro qual é. Porque os perfumes realmente são tão bons que eu nem ligo muito à... Pronto, à correspondência do perfume. Realmente, tive mais a ver o cheiro. Então, já nem sequer me lembro qual era a correspondência deste perfume. Ele é um cheiro assim... Ai, este cheiro é tão bom. Eu diria que ele é um cítrico floral. Algo desse género. E realmente gosto muito deste perfume. Mais agora para primavera e verão. Não tanto para inverno. Mas ele é incrível. Depois, tenho aqui um body spray. Está aqui um bocadinho perdido, como vocês sabem. Eu também tenho ali body sprays da Victoria's Secret. Mas deixo este aqui porque eu acho que fica muito bem no tema do cor-de-rosa e do dourado. Este aqui é o Fall in Love da AQSC Fragrances. E isto é um cheiro mais de verão e de primavera. É um cheiro bem fresquinho. E ele, lá está, está aqui mais para fazer decoração do que outra coisa. Ele não dura assim muito tempo na pele, mas é um cheiro agradável. Para dar assim uma fragrância nestes dias mais quentes de verão. Que na verdade nós já não estamos no verão, mas tem dado bastante calor. Depois, tenho aqui dois perfumes da linha Glamour do Boticário que eu amo. E este aqui é o Exuberance. Isto aqui é um amadeado. Gosto imenso de utilizar este perfume no inverno. Porque este perfume basicamente é aquele perfume que vocês utilizam para aquecer os dias de inverno. Porque ele realmente tem esse poder de aquecer. Não sei muito bem explicar-vos como é que isso acontece. Mas realmente é um cheiro muito aconchegante. É um cheiro super, um perfume super na minha opinião de inverno. Mas é muito agradável. E é bastante forte este perfume. Atenção, porque este perfume é bem forte. E depois, tenho aqui também o Glamour Nuit. Que sem dúvida o nome está muito bem... Foi muito bem escolhido porque ele é sem dúvida um perfume de noite. Ele é um... Eu diria um floral com algumas notas aquáticas. Ele consegue ser um cheiro sensual, sem dúvida. Mas com alguma coisa de fresco. E por último, depois tenho aqui o Aqua de Joyo de Giorgio Armani. Gosto muito deste perfume. Só o utilizo mais na altura do verão até. Porque ele realmente é um cheiro muito fresco. E eu gosto imenso dele. Ele dura super bem na pele. Mas é um cheiro muito fresco. Portanto, para mim é impensável utilizar este perfume no inverno. Mas eu gosto imenso, imenso dele. E portanto, estes são os meus perfumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida em relação a algum dos perfumes. Por favor, deixem-me lá em baixo nos comentários. Já sabem, deixem gosto no vídeo se gostaram. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós, vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau.